O Gustavo falou que tem muitos estudantes aqui, não é isso? Fazendo pós. Então, todos aqui, concluo eu que já tem 18 anos, correto ou não? Sim? Todo mundo tem 18 anos. Aí eu pergunto, todos aqui tem carteira de habilitação? Sim? Levanta a mão quem tem. Ah, todo mundo tem. Então, todo mundo deve ter um automóvel ou uma moto. Sim, não. Quem tem o automóvel ou moto, levanta a mão. Olha lá. Uma grande maioria. Quem tem o automóvel ou a moto, tem seguro desse veículo, não tem? Quem tem seguro, levanta a mão. Olha lá. Está diminuindo, não é? Bom, e quem trabalha que aqui está, que efetivamente trabalha, levanta a mão ou só estuda? Olha lá. Olha lá. Uma grande maioria trabalha. Quem trabalha e recolhe o seu INSS mensal, levanta a mão. Está diminuindo. Bom, quem trabalha, recolhe o INSS mensal e também recolhe a sua previdência complementar. Levanta a mão, levanta a mão. Ixi, diminuiu. Eu quero dizer o seguinte, viu? Os senhores dão mais valor para a moto e para o carro que está segurado do que para a própria vida dos senhores. Repensem. Repensem. É? É... Isso é grave. Isso é grave. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre previdência complementar. Os princípios constitucionais. A previdência complementar, eu acho que nós teremos duas vertentes para os senhores. Aqueles advogados, aliás, aqui eu pergunto, quem é que advoga na previdência complementar? Agora aqui, levanta a mão. Deixa eu ver. Um, dois. André, me permita só fazer uma interferência. Faça. Desculpa. O Congresso de Direito Previdenciário é focado para advogadas, advogados, acadêmicos e acadêmicas, e, eventualmente, uma outra pessoa que atue na área, mas não está. Mas, já que você vai falar de previdência complementar, eu gostaria de fazer um merçandagem aqui da OAB Preve. Me ocorreu agora, ele está falando, ele fez toda essa encenação para introduzir o que ele vai falar, e a OAB, na gestão do Dr. Durso, criou uma previdência complementar que leva o nome de OAB Preve. Hoje, passado já quase cinco anos, é um dos institutos de previdência complementar de maior credibilidade e de maior força no país. A propaganda já está feita, não esqueçam. Advogada, advogado, OAB Preve. Obrigado, Rui. Mas, e por coincidência ou não, hoje eu fui empossado como conselheiro da OAB Preve. Então, eu estou propositadamente fazendo a propaganda, porque tem uma banca da OAB Preve ali fora. Vocês podem ir lá e se informarem. Que, infelizmente, o jovem acha que a aposentadoria é coisa para velho pensar, para idoso pensar. Eu não vou pensar nisso agora, enquanto eu sou jovem. Está equivocado, redondamente equivocado. Previdência tem que ser pensado agora, enquanto os senhores são jovens. Porque ela vai ficar mais barata para os senhores, principalmente se falar em previdência complementar. Então, é sabido, gente, quem milita na previdência social sabe. E é por isso que tem tanto trabalho para os advogados na área da previdência social. Que todos os governantes de plantão, pode ser socialista, neoliberal, seja qual for. E isso eu falei em uma audiência pública que eu fiz lá em Brasília, a convite do senador Paulo Paim, na frente do secretário das políticas públicas de previdência social. Eu falei isso assim, falei, olha, me parece que neste país existe uma corrente, uma diretriz a ser alcançada que não importa a corrente do governo que lá está, seja neoliberal ou social, esta corrente, ela busca sempre diminuir a capacidade de cobertura de riscos da previdência social para o trabalhador brasileiro. Na verdade, é esse o intuito. A ideia, a ideia, isso já foi discutido no encontro de representantes da previdência social da América Latina, é que a previdência social alcance no máximo um patamar, um patamar de 400 dólares de benefício. 400 dólares, ou seja, 800 reais, que é a média hoje que se paga de benefício hoje pela previdência social. Então, se os senhores hoje recolhem previdência social, fiquem sabendo que lá na frente, quando forem se aposentar, os senhores não terão um salário digno para poder ir para seus aposentos, que esse é o termo aposentar. Então, continuar trabalhando. Então, a previdência complementar, como diz o nome, ela veio suprir essa falta. Então, a partir da emenda 20 de 1998, ela veio forte, ela está lá na Constituição. Hoje, como disse o Rui, o ABPREV foi criado há menos de 10 anos atrás, ela tem hoje de patrimônio cerca de 240 milhões de reais. 240 milhões de reais com 30 mil participantes. Só de advogados. Só advogados. Só advogados. É a previdência privada que mais cresceu nos últimos anos. Nós temos 300 mil advogados em São Paulo. Então, ela pode crescer muito mais. Lógico, se os senhores se associarem também, óbvio e evidente. A previdência complementar no nosso país, ela atinge cerca de 40% do PIB nacional, que hoje já passou do trilhão, em reservas financeiras aplicadas. Sabe lá o que é isso? Mais de 500 bilhões de dinheiro aplicado. Aplicado em ações, aplicado em empresas. Hoje, os fundos de pensão, eles são os donos de grandes corporações. A gente fala da Sadia, Perdigão, agora o Fundo, BF, Fundo, né? Fundo de pensão. Vale, fundo de pensão. E outras, Petrobras, é interessante que o empregado, ele passa a ser o dono da empresa, o acionista daquela empresa, através do fundo de pensão. É muito interessante. Grandes redes hoteleiras, fundos de pensão. Grandes shopping centers, por exemplo, o Morumbi aqui, é de fundos de pensão. Tá? É um mercado que está crescendo. Então, senhores advogados, olhem para esse nicho. Para quando bater na porta do senhor alguém, falar assim, olha, eu estou com um problema aqui no meu plano de previdência complementar, eu queria que o senhor me ajudasse. Vocês não ficassem apavorados. Falei, o que é isso? E agora? Não. Comece a ler. Falei, olha, me traga o regulamento do plano que eu vou analisar. Esse caso é complexo. E consulta o colega, certo? Vocês podem trabalhar também na área de previdência complementar. E é muito promissora. Porque quem tem previdência complementar, tem uma renda boa. Por quê? Ele ganha acima do teto, do salário mínimo, que hoje é 4 mil, do NSS, que é 4 mil e 400 hoje. Então, é um nicho muito bom. Então, eu gostaria que os senhores vissem essa pequenina exposição que eu vou fazer aqui, dos dois vertentes, do lado profissional, para quem quer atuar nessa área, que é promissora, e para a vida dos senhores, a proteção da vida dos senhores e seus familiares. Está ok? Então, vamos lá. Eu só não sei como é que está. Foi. Então, rapidamente, eu vou falar sobre o que é previdência complementar, onde ela está localizada no sistema previdenciário, sobre os princípios constitucionais, quem são os agentes e quais os objetivos. Então, o nosso regime previdenciário brasileiro, o senhor já deve estar cansado de saber, mas eu vou dar licença para repetir, está definido lá nos artigos 40, no artigo 201 e 202 da Constituição Federal. Está certo? E o nosso sistema previdenciário, ele é constituído por três regimes. Como seria? Primeiro, é o regime geral da previdência social, que ele é público, não é? Ele é compulsório e operado pelo INSS. Então, esse regime previdenciário, não é? Todo, todo trabalhador brasileiro, obrigatoriamente deve ser filiado. Correto ou não? Se a pessoa trabalha e não recolhe, ele é um devedor do sistema. Certo? E se o empregador também não faz, ele é um devedor, pode sofrer execução fiscal. Ele é gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Bom, existe também o regime próprio dos governos, dos servidores públicos, não é? Federal, estadual, municipal, aqueles que, os municípios que criaram o seu regime próprio. E esse também é obrigatório e é público também. Ambos regimes, eles trabalham no regime de repartição simples. É sabido que hoje na previdência social existe o pacto de gerações, não é? Quem trabalha é que custeia a aposentadoria de quem está aposentado. Não é isso? Bom, existe também o regime de previdência complementar, que é esse que nós vamos efetivamente abordar. E como é que ficou lá no quadro, então? Olha lá, eu fiz um pequeno esquema, não é? Para os senhores entenderem. Os senhores sabem que o sistema de seguridade social brasileiro, pautado pela assistência, saúde e previdência, não é? Então a previdência, ela está dentro do sistema de seguridade social e aí naquele esqueleto ali, nós teremos ali do lado esquerdo, então, o regime geral da previdência social, é de todo trabalhador, da iniciativa privada, seja ele empregado ou não, ele pode ser contribuinte individual, não é? Nós temos ali no meio o regime próprio, que é então dos funcionários públicos, nós temos a previdência complementar, que através da emenda constitucional 20 de 98, ela foi galgada em nível constitucional. Isso é uma mensagem, viu, gente? Professor Vladimir Novaes Martínez, ele fala o seguinte, é emblemático, é até sintomático, que um regime suplementar, um regime complementar, que é facultativo, seja regido por uma lei complementar, porque o constituinte, lá no artigo 202, disse que esse regime de previdência complementar será regulado por uma lei complementar, que é a lei 109 de 2001 e a 108 de 2001, que regula as estatais, os fundos de pensão das estatais. Então, Vladimir fala sintomático que esse sistema suplementar seja regido por duas leis complementares, ou seja, hierarquicamente, acima das leis ordinárias, somente abaixo da Constituição, e o regime geral, que é o principal, que é o básico, que é o compulsório, seja regido por duas leis ordinárias, não é? 8.202 e 8.203 de 91. O que quer dizer isso? Qual é a mensagem do legislador? O governo estava postando todas as fichas dele na previdência complementar. Então, a partir daí, além da previdência complementar fechada, que nós temos ali no quadradinho, logo abaixo, à direita, a previdência complementar fechada, ela existia antes da Constituição, antes da Lei 109 e antes mesmo da Lei 6.435 de 77, que regia os planos de previdência complementar. Esses planos já existiam sem regulamentação sequer. Isso é muito interessante, mas isso ocorreu também na Europa, e Portugal também foi assim. Ele começou a surgir por força de sindicatos. Bom, esse fundo das previdências fechadas existe apenas para os empregados das empresas, para os grupos econômicos, por isso ele é fechado. Então, a Petrobras tem o plano de previdência dos empregados dela, não é? A Caixa Econômica Federal, idem. O Banco do Brasil também. Eu posso entrar lá? Não, não posso, ele é fechado. E nós temos ali no quadradinho, mais à esquerda, complementar aberta, são esses planos que podem ser individuais ou coletivos, que são esses oferecidos pelos bancos. Aquela sopa de letlinha, sabe? Que é? PGBL, GVBL, quem de vocês nunca chegou no banco, quando você precisa fazer um contrato, pegar um empréstimo, financiar um veículo, o gerente enfia para você com ela abaixo uma previdência. Não é isso? Faz um PGBL aí. É isso. Agora, cuidado, gente. Esses planos abertos, eles querem ser vendidos como se fossem iguais esses fechados, e não é. O plano fechado, esses para funcionário, das empresas, não tem finalidade lucrativa. Os abertos têm. Aí o gerente, no final do ano, fala assim, ó, faz aí o PGBL, aí, você vai se isentar 12% do seu salário. Ele fala, mas não preciso. Não, mas aí você resgata o ano que vem. Você resgata, toma uma troletada de 30% depois de renda. Cuidado, gente. Eles nem sabem o que estão te oferecendo. Isso é como investimento, você tem que ler o regulamento. Ok? Bom, aí mais abaixo, nós temos o que ali? Os dois tipos de plano, o patrocinado, que é o pela empresa, a empresa contribui para aquele fundo de pensão, para o seu empregado, e tem um outro que é o instituído, pelas entidades associativas. Então, a partir dessa emenda 20, foi possível que sindicatos, entidades de classe, também instituíssem os seus planos de previdência complementar. a exemplo da OAB Prev. Então, os advogados têm o seu fundo de pensão fechado, sem finalidade lucrativa, para suplementar a aposentadoria do trabalhador. Está certo? Hoje os engenheiros também têm, os economiários, graças à emenda 20, que antes não era possível. Com isso, o governo está o quê? Fomentando a previdência complementar. Correto ou não? Tanto é que a previdência complementar é a bola da vez, que até os funcionários públicos também agora têm a sua previdência complementar, com aquele quadro maior ali, mostra, já desde a emenda 41, 2003, e a 43, 2005, já previa que esses regimes próprios pudessem adotar como benefício o teto máximo da previdência social, desde que eles criassem uma previdência complementar para seus funcionários. E isso foi feito. Então, hoje, os funcionários, servidores públicos federais, existe a lei, desde abril de 2012, a lei 12.618, que ela instituiu o regime de previdência complementar para os funcionários federais, titulares de cargo efetivo, para os concursados. Então, aqueles que adentrarem após essa data, veja bem, eles não são obrigados a se inscrever na previdência complementar, porque, como nós veremos aqui, mais tarde, no artigo 202, diz que a previdência complementar no país é facultativa. Então, o servidor público que adentrar agora, ele vai ser convidado a entrar no plano de previdência complementar para ele poder se aposentar acima do teto do INSS. Está claro ou não? Se ele não adentrar, ele vai se aposentar como todo mortal com o teto, igual o do INSS. Essa lei previu que fossem criadas três entidades distintas, ok? denominadas fundação de previdência complementar do servidor público federal. Três, por quê? Porque eles não quiseram se misturar. Acho que a água não mistura com com azeite, não é? Então, foram criados três. O fundação de previdência complementar do servidor público federal do poder executivo, é o FUNPRESP, do poder legislativo, que é o FUNPRESP LEG, e o do poder judiciário, que é o FUNPRESP JUDE. Então, cada um desses poderes terão a sua previdência complementar distinta, ok? No estado de São Paulo, também foi criada a previdência complementar dos servidores, até antes do federal, através da lei 14-653-2011, onde, ali, os servidores titulares de cargos efetivos admitidos no serviço público, a partir de 23 de dezembro de 2011, teriam, então, as suas aposentadorias limitadas ao teto do INSS. Então, vejam bem, a limitação ao teto é compulsória. A associação ao plano de previdência é que é facultativo. Está claro ou não? Aqui no estado de São Paulo, o estado contribui com 7,5% e o servidor com mais 7,5%. Ah, no federal, é 8,5%. Ok? Bom, vamos lá buscar, então, conceitos, princípios constitucionais que estão ali no artigo 202 da Constituição Federal, com a redação da Emenda 20, que diz o seguinte, o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na Constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Vamos destrinchar esse caput aqui? Vamos lá? Então, primeiro, a previdência complementar no nosso país é, ela é, além de complementar, ela é facultativa. Porque, em outros aqui da América Latina, quando fizeram reformas previdenciárias, alguns optaram por ser obrigatória. Alguns tornaram a previdência complementar substitutiva da previdência social, outros fizeram ela obrigatória, mas convivendo com a previdência social compulsória, governamental, e o Brasil optou que fosse facultativo. Ou seja, você entra se quiser. Está certo ou não? E ela, além de ter o caráter complementar, ou seja, ela está complementando a aposentadoria do regime básico de previdência social, ela é autônoma a esse regime. Pode parecer uma contradição, como pode ser um ser complementar ser autônomo. Mas por que o constituinte fez questão de colocar isso? Porque antes dessa emenda 20, você só poderia se aposentar no regime complementar se você se aposentasse no regime geral. Havia este vínculo. hoje não existe mais esse vínculo. Existe para questões tributárias, viu gente? Precisa tomar cuidado com isso. Para você ter alguma isenção tributária lá na frente, na aposentadoria, etc e tal, você tem que estar vinculado ao regime geral. Isso muito pouca gente fala, mas é necessário. Bom, sabemos que ele é complementar, sabemos que ele é autônomo, sabemos que ele é facultativo e qual é a natureza jurídica dele? Ele é contratual. Por quê? É através de um contrato de adesão a que você adentra no sistema. Ele é sinalagmático. Muito embora esse contrato de adesão você não possa discutir cláusulas, não é? Mas você entra se quiser. Muito embora também, hoje, muitos planos têm opções de forma de receber o benefício futuro. Não é? Por exemplo, é importante distinguir duas naturezas básicas de plano de benefícios. Um é chamado BD. Plano de benefício definido. São conceitos básicos, gente. se algum cliente bater na porta dos senhores e falar eu estou com um problema aqui com o meu plano. Primeira coisa que vocês perguntam. Ele é BD ou é CD? O que quer dizer isso? BD, plano de benefício definido. Você, quando entra no sistema, você já vai saber antes quanto você vai receber de benefício. então, cidadão está lá com 20 anos entrando na empresa recursos humanos perguntando o senhor quer entrar no nosso plano de previdência? Quero. Como é que funciona? Olha, quando o senhor se aposentar, o senhor vai receber 80% do seu salário menos o que o senhor receber da previdência social. Aí ele faz as contas, pô, legal. Aí, a hora que ele vai se aposentar, se ele tem lá 10 mil de salário, 80%, 8 mil, tirar 4 da previdência social, sobra 4 mil, é o que vai ser a aposentadoria complementar dele. Isso é o plano, não é? Ok? Muito que bem. Existe o plano CD, que é de contribuição definida. Ou seja, o cidadão, quando ele entra lá na empresa, o Recursos Humanos pergunta, você quer entrar no nosso plano de previdência? Ele fala, sim, quero. E como funciona? Olha, você contribui com 8%, a empresa contribui com mais 8%, e quando você tiver os requisitos de elegibilidade daqui a 35 anos, o senhor vai se aposentar. Ah, mas com quanto? Olha, com a reserva matemática financeira que o senhor tiver naquele momento. Ponto. Acabou. Está certo ou não? Então, é um investimento, na verdade, é uma contribuição definida que chama esse plano. E esses planos, normalmente, eles dão opção para o cidadão receber de uma vez só, receber em 10 anos, receber em 15 anos, receber no começo 5%, depois aumentar, enfim, também existem formas de você manipular esse contrato de acordo com a sua necessidade. Ok? E ele é baseado em regime de reservas, constituição de reservas que garantam o benefício. Que reservas são essas? Reservas financeiras. Chama-se regime de capitalização. Então, eu tenho um período de amadurecimento do plano, onde eu vou contribuir, eu vou verter contribuições para esse plano, como se uma poupança fosse, eu e mais o meu empregador, até chegar no ápice, no amadurecimento do plano, onde eu vou pedir o benefício. Então, ali eu vou me desfrutar dessa reserva financeira que eu constituí até o final da minha vida, ou não, se o plano for vitalício, sim, se não for vitalício, até o momento de acabar as reservas financeiras. Está claro ou não? É diferente do regime geral que é de repartição simples. Ok? Bom, e como eu já disse, ele é regido por uma lei complementar. Aliás, duas, a 109 de 2001 e a 108 também de 2001 que rege os planos das estatais. Está ok? ele é o segundo pilar da proteção social. Então, o primeiro é a previdência social básica que todos são obrigados a fazer. É como se existisse um tripé. Primeiro, previdência social básica. A segunda, a previdência complementar facultativa, essa coletiva, e a terceira seria a poupança individual. Pode ser essa previdência aberta, onde você faz individual. É o tripé. Esse é o segundo pilar. E como se diz aqui, esse segundo pilar, ele tem na sua ordidura as características peculiares do grupo protegido. O que é isso? Diferentemente da previdência social, que tem uma tábua biométrica do IBGE, acho que todos sabem o que é essa tábua, é aquela que muda anualmente, e é trabalhada para o fator previdenciário, correto ou não? Sim? Sim? Então, vamos lá. Vamos que falta pouco, o café está lá, vai ser servido já já. Já estou terminando, pessoal, vamos lá. Então, no regime geral, eles utilizam uma tábua biométrica para toda a população brasileira, do norte ao sul, do leste ao oeste. Vocês acham que isso é correto? Vocês acham que isso é justo? Será que o cidadão que mora no estado de São Paulo, ele tem a mesma expectativa de vida que aquele que mora lá no sertão do norte e do nordeste? Sim ou não? Não tem. Mas o governo trata igualmente todos. Na previdência complementar, não. a previdência complementar, ela tem um custeio para aquele plano e o atuário é que faz esse custeio. Eu costumo falar para os meus alunos, quem já ouviu falar em atuário aqui? Dois, três, quatro, cinco. Atuário, eu costumo falar, o meu computador quando eu escrevo a palavra atuário, ele também não reconhece, não existe. Eu costumo falar para os meus alunos que é como as brujas. Eu não creio espero que ai, ai. Os atuários existem, são matemáticos que preveem o futuro. Olha só, eles, aí eu falo assim, imagina o atuário como o mago Merlin, com aquele chapéuzinho, um caldeirão ali e a varinha mágica, onde ele vai jogando naquele caldeirão os elementos que ele vai misturar e daquele caldeirão ele vai tirar o custeio do plano de previdência daquele grupo. E é verdade. Por quê? Quais são esses elementos? Ele vai ver a idade média daquele grupo, não é? O salário, a evolução salarial, a turnover daquela empresa, acidentes, as mortes, não é? Então, tudo isso são elementos para ele analisar qual vai ser o custeio daquele plano. por exemplo, vocês acham que um plano feito para funcionários da Caixa Econômica Federal, para os funcionários da Caixa Econômica Federal, não é? FUNCEF. Tem o mesmo custeio daqueles da Petros que trabalham lá na Petrobras? Sim ou não? Não. Por quê? Quais são os riscos que o cidadão empregado da Petrobras pode sofrer? Ele vai de helicóptero em alto mar, lá para aquelas bases que aquilo pode explodir, cai o helicóptero, ele fica há meses lá em alto mar. Olha os riscos que ele sofre. Nós estamos falando de riscos, de riscos imponderáveis. Então, o atuário, sabendo que ele está trabalhando para um grupo que tem um risco maior, ele vai falar, olha, o custeio desse plano é mais caro. E aquele funcionário da Caixa Econômica Federal? Qual o risco que ele tem? além de ser assaltado na Paulista ou ser atropelado? Então, é muito menor, está certo? Não. Então, vai ser menor o custeio daquele plano. Isso é um aperfeiçoamento da previdência, não é? Então, a previdência complementar, ela permite que sejam feitos grupos específicos, estudos, para que esse grupo não seja onerado desnecessariamente, não é? Então, vamos lá. Rapidamente, a relação jurídica das entidades fechadas de previdência privada, ela é composta com os seguintes elementos estruturais, não é? Os sujeitos, que são os participantes e assistidos, as empresas patrocinadoras e os instituidores e o Estado. Não é? O Estado com o papel regulamentador, fiscalizador, as empresas como institui e patrocina também e o empregado também, a princípio, como contribuinte e depois como beneficiário. Qual objeto? Cobertura complementar dos riscos sociais. conteúdos, as contribuições e as prestações. Então ele recebe aqui e paga ali. Os riscos são os mesmos cobertos pela previdência social. Agora, o plano é que vai dizer quais são esses riscos. Ele, obrigatoriamente, ele tem que ter o resgate, a possibilidade de resgatar a sua parte do plano, a portabilidade, que é a possibilidade de portar para outro plano, fechado ou aberto, o benefício proporcional de ferido, que é quando o cidadão sai da empresa, ele não quer resgatar para não perder a parte patronal e ele sabe que a previdência complementar é bom. Então ele não quer sair do sistema. Ele fica lá como que congelado. Aquelas reservas financeiras dele que estão lá já dentro ficam rendendo até ele e alcançar a data para ele poder se aposentar dentro do plano. Então é um benefício que é proporcional ao que ele contribuiu e é diferido lá para frente. Está certo ou não? E o alto custeio, o alto patrocínio. Se ele tiver condições de sair dessa empresa, foi para outra, não é? A outra não tem plano de previdência, ele quer continuar lá naquele plano do Banco do Brasil, ele paga a parte dele e paga a parte da empresa e vai continuar lá para poder se aposentar supletivamente no futuro. Esses institutos, todos os planos têm que ter. Agora, outros riscos, pensão por morte, pode estar no regulamento ou não. Benefício vitalício, pode estar ou não. Certo ou não? Então, auxílio-doença, invalidez, é importante olhar o regulamento do plano. Certo? O regulamento é a lei entre as partes. Perfeito? Bom, já falei da lei 108, já falei da lei 109, que são as leis que regulam o sistema. É importante os senhores consultarem essas leis. Tem uma obra do professor Vladimir Novaes Martínez, que é a lei 109 comentada, que é muito interessante pela LTR, ok? Já falei da previdência aberta, que são essas que os bancos oferecem. Muito cuidado, leiam os prospectos. e falei da previdência fechada, que é o ABPREV para os advogados, sem finalidade lucrativa, e que tem uma banquinha ali, quem tiver mais informações. Está certo ou não? Então, gente, muito obrigado pela atenção. E, rapidamente, eu só gostaria de falar do nosso software de cálculos previdenciários do IAPE, que é um plano de cálculos para quem trabalha na área de previdência social, é indispensável. Ele faz simulação de cálculos previdenciários, aposentadorias, revisões, etc., etc., muito fácil de operar. Se vocês quiserem testar, entrem no iape.com.br, vocês têm 30 dias de uma demonstração grátis. É uma ferramenta indispensável para o advogado previdenciário. Está ok, gente? Então, pela atenção, muito obrigado. 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 Obrigado.